Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso Facebook e também no nosso canal no Youtube E é o seguinte, hoje é dia de desafio Teleton VTV E esse ano o desafio tá acontecendo um pouco de um jeito diferente Devido a pandemia, o pessoal da VTV fez um esquema legal e diferente Que é a pessoa grava um vídeo, posta nas redes sociais fazendo uma atividade física e tudo mais Eu vou fazer o meu vídeo, certo? Vocês vão acompanhar tudo aqui no Agito+, e também na TVA, tá bom? Eu participo todos os anos do Teleton, como vocês sempre acompanham aqui nas nossas redes sociais E esse ano não será diferente, tá bom? Digamos que esse ano será um pouco diferente, sim Porque será tudo de um jeito online, tá bom? Mas logo logo, e daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso Como que será o Teleton deste ano de 2020, né? Devido aí a pandemia desse coronavírus e tudo mais, certo? Então, eu vou retirar meu kit agora, tá bom? Porque tem um kit muito legal, bem bonito E eu vou retirar agora e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, bora lá! Gente, é o seguinte, eu já vim aqui na Drogacil, aqui em Sumaré, que foi a cidade onde eu escolhi Pra retirar o meu kit, e eu já fui lá buscar E ó, ó, que bonito Aqui ó, desafio Teleton TV Ó, que legal, bacana, né? Agora eu vou tirar aqui Aqui tem um Aqui tem um livrinho Olha aqui, que legal Tá falando um pouco da Falando um pouco do desafio Ó, bacana Aqui Esse livrinho Ó, vem a máscara Ó, máscara personalizada Também, ó, desafio Teleton A camiseta Que eu vou colocar Depois pra vocês verem Na hora que eu for Já usar Aí vem também A chocolatada Ó, três corações Hum, gostoso, hein? Agora vamos para o desafio, hein? Partiu? Galera, olha só Eu já estou aqui, já pronto Pra fazer o meu desafio Ó, tô de máscara Tá bom? Tô aqui já Com a camiseta Aqui do desafio Teleton VTV Tá bom? Máscara Ó, a minha bag atrás Aqui, ó Tá vazio Então, tá? E agora vamos fazer Aí o desafio Eu escolhi Ó, eu escolhi a bike Porque já é Uma modalidade Que eu já gosto Muito de fazer Então Eu vou usar A bike Pra fazer aqui o desafio Beleza? Então vocês acompanhem aí O que eu vou Fazer aqui Os rolês Que eu vou dar aqui hoje Tá bom? Lembrando que eu tô aqui Na cidade de Limeira No interior do estado de São Paulo E essa aqui é pra vocês Beleza? Você Sentir o seu amor E a tua companhia Quando você doar Eu quero lhe mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Fui atrás do que sonhei É tão lindo o que pensei Eu não creio Que já começou Tem um mundo para amar E um brilho nesse olhar Tão sincero Vem ficar comigo As estrelas do céu De Saturno Até as ondas O mar Quero te agradecer Por você poder ficar Comigo Preciso de você Sentir o seu amor E a tua companhia Se eu não você doar Eu quero te mostrar A minha alegria Preciso de você Galera, é o seguinte Já pedalei aqui Já fiz o meu exercício físico Agora é o seguinte Quero lembrar vocês Que as doações Para o Teleton 2020 Já começaram Tá bom? E esse ano De um jeito diferente Tá? Não tem uma meta de arrecadação Então você pode doar Quantas vezes você quiser Até o dia 31 de dezembro Lembrando que o Teleton Vai ao ar No dia 7 de novembro No SBT E nós Estaremos fazendo um Aue Como a gente faz Todos os anos Esse ano Não estaremos lá Mas Estaremos fazendo tudo online Beleza? E tá aí Desafio Teleton VTV Mais uma vez É claro Participando E é isso Então Conto com vocês Ajudem lá Façam sua doação E até mais Valeu Tchau Tchau